Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui de volta às origens, mano Vamos começar a fazer o Rafa Joga de Novo, mano É onde eu jogo os jogos aleatórios O nome já disse tudo, né? Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal E hoje, pra voltar gostoso, pra voltar daquele jeitinho parrudo A gente tá com o Hiro, salve Hiro! Miau! Miau! Bom dia, bom dia! Bom dia! Agora é quase 11 horas da noite e o cara tá dando bom dia Mas tá tudo certo Enfim, finalmente ele abriu a mão, conseguiu o Left 4 Dead 2, né? Exatamente, deixei de ser pobre, venci a vida Vendi meu apartamento E conseguiu comprar o Left 4 Dead 2, que custa 30 reais Vamos iniciar, então, a jogatina que eu vou botar na gameplay A gente vai tá jogando o Left 4 Dead 2 em dupla, né? Vamos jogar em dupla gostosa Temos que fazer um squad, Hiro Imagina o squad do Rafão, você tá maluco Realmente, faltava dois players ali, viu? Nem percebi Vai ser corte os outros dois Vamos lá, a gente vai fazer o modo campanha, né Hiro? Pelo menos a gente vai iniciar esse modo campanha aí Vai iniciar Não sei como será, mano, morro de medo, caraca, já tô cagado aqui Ah, quando aparecer a bruxa, eu entro no banheiro e tento lá Gente, uma coisa muito importante, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, né? Segue nós aí Aparecendo magicamente agora Eu ia falar isso, mas tu não vai editar esse Ninguém vai Isso aqui é um vídeo cheio de samba, um vídeo gostoso Um vídeo a gente não corta as coisas É só brau Mete a dedola gostosa aí, né? Nesse like E vamos lá Ô, Hiro, pelo amor de Deus, mano Comunicação, Hiro, comunicação Comunicação, é mesmo Não me assusta, cara Pelo amor de Deus Tá bom, vamos lá Quando o tem que tiver na sua cara, eu aviso, tá? É tipo, o bicho atrás de mim Daí tu fala Cuidado Daí já era, né? Cuidado, ô, bicho Olha aí, ó Tá tudo pegando fogo Pegando fogo Tudo desgraça Ai, que susto Nossa, quase estourei, meu tipo Pera aí Nossa, esse bagulho Ai, eu conheço Não precisa desgraçar o seu bumbum, mas esse bumbum está desgraçando Eles não estão voltando Não, pera a pistola aqui Tá, pera aí Tá meio alto pra mim, pera aí Deixa eu baixar um pouquinho aqui Áudio Volume da música, eu vou deixar zero Não, quase zero Volume do jogo eu vou baixar Achei que tem o áudio aqui Tá, já está estourando dois tipos ali Tá, baixei o volume do jogo E deixei tua voz alta aqui Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, olha aí Só fala mais alto porque tua voz baixou Ah Tá, eu acho que Eu acho que deu Acho que tu baixou demais, minha voz Que isso, né? Eu não baixei tua voz, eu baixei só o jogo A tua voz ficou mais baixa Que isso, tu me deu um tiro? Deu, baixei mais aí no jogo Por que, né? Caraca Vamos, vamos Legal que eu agora estou com 99 de vida Obrigado pelo tiro Ai, deu dano em tu? Caralho Fecha a porta Que fecha a porta, eu estou aí Corrido, pelo amor de Deus Que fechou a porta na minha cara, cara Eu só entrei porque estamos tremendo O negócio Oi, tia, tudo bom? Caralho Matou a tia Ai Vem aqui, vem por aqui Vem por aqui Vamo por aqui Vamo por aqui Vamo pelo meu cara Vamo pelo meu cara O cara vai lá Eu adoro abrir as portas Do nada tem alguém Ó, tinha uma sala que tem alguma coisa aqui Vou usar o banheiro, tia Obrigado Opa, achei uma vacina aqui, ó Pra ficar bodybuilding, ó Bum P пос... Caralho Fari Tav gente Fecha a porta Ai, vai clean, tá dico alguma coisa? Vai fechar a porta, não tem porta Como vai fechar a porta sem porta? O que é que você faz? Coloque minha bomba! É isso aí! Pistola! O que é isso? 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 Estamos com as pistolas! Temos que encontrar as pistolas! Agora eu sinto inveja É que eles mandam a linha É que eles mandam a linha Caraca Explodiu Eu quero soda Caraca, essa minha pessoa é muito lenta A minha tem muito recuo Tinha uma tia dormindo ali Caraca, não tenho mira Que que é isso? Tem um papel engenheiro Quem é que guarda papel engenico aqui, velho? É uma boa pergunta Você não tem essa resposta Caralho Que dificuldade tu botou Por aqui, tá normal Ai, Rafa, socorro Socorro, socorro Socorro A galera tá indo te salvar Beleza, eu que me lasque Eu tô Tentando abrir quarto Estão vendo, né, gente Estão vendo Legal, viu Esse YouTube Tá dando uma travadinha Onde é que a gente tem que ir Eu já nem sei mais A gente veio daqui A gente veio daqui Então volta É do outro lado Eu tô voltando É por aqui, ó Siga, siga, siga Siga, siga Por aqui, cara Eu tô travando Porque eu tô Quase me Estão jogando, né Deu Eu tô pedindo Mais dedo Aqui, olha O que que é isso aqui? Golf Que legal Ih, aí, ó No canto Tem, tem, tem Caralho Ah, tá pegando fogo aqui Pode esperar, galera Estou rodando Não Ih, vai dar ruim, vai dar ruim Deixa, deixa, deixa Caraca, fora ele atirar em mim Que é o... Nossa senhora Meu Deus O que que aconteceu? Para ele atirar em mim, Hiro Pelo amor de Deus O que é isso, minha mira é ruim Reloando agora Reloando Reloando Pô, tu salvei umas 10 vezes aqui, hein Tu me tirou Valeu, meu brother Valeu O cara atirando nas minhas costas Eu salvando a vida dele Isso aqui é amigo, hein Não, eu me perdoe Ele me perdoe Calma aí, Hiro Eu tenho uma arma potente aqui, meu filho Opa, achei um remedinho aqui O que que tem mais aqui Ó, Magno Mindei Toma o Mino Kengo Tem raça também Por aqui Rato Brau Onde é que tem, onde é que tem um terno É no G Presta G Não Caralho, por que que os caras atiram na gente Nossa, headshot Tchau, Rafa Eu entrei ali Tem muita demanda ali Tomei ladrão Nossa senhora Peguei umas paradinhas aqui, ó Tomei Tá tudo esquisito Caralho Cuidado Cuidado Ele disse Cuidado Quando eu já levei a lapada na cara Não, mas eu também tomei a lapada Vem, vem, vem Vem, neném Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim Sai da frente Caraca Peguei um remedinho, peguei remedinho Tem um remedinho ali, pega ali Mindei, mindei Passando mal aqui Peguei um remedinho pra você, viu, filho? Oi, gente Socorro Tô numa festa Opa, tem uma arma gostosa aqui, hein Ah, já tem Olha a cara na guarda O cara tá escorado aqui, ó Caralho, tá no banheiro? E aí, três pessoas no banheiro Ah, rapaz Pô, noi vai Pô, noi vai Ah, não sei, tô perdido Isso aqui, ó Elevator? Elevator Caraca, passamos? Não, ou tem mais? Tem mais, rapaz Agora que o bicho vai pegar Opa Eu adorei teu lookzinho, ó Tá escrito fora bolso Ih, Hiro, eu acho que deu um pouco ruim aqui, mano Tá meio nublado, meio... Acho que vai chover É o vizinho lá de cima Tô cozinhando Churrasco? Ih, mano, Ih Acho que ele esqueceu uma panela ligada Vamos arrombar Agora Pega a arma Caralho, corre Socorre Socorro Caraca, ele falta Pô, que dificuldade é isso aqui, meu filho Caralho Eu vou te dar minha única vida Ah, pera, tô me curando, tô me curando Tá de sacanagem Ai, valeu, valeu Ai, eu me curei sem querer Eu pensei que eu tava te curando Pronto, pronto Não, peguei arma errada Mas eu peguei uma vida Ficou feita Ficou feita Putz Não, não, eu quero... Ah, não Vem, vem Vamos, vamos Vamos, vamos Não tô comendo nada, não tô comendo nada Me segue Pula, pula Caralho, o bicho O bicho vem pegando fogo O bicho vem doido, meu Meu bicho podia estar com Cuidado Caraca, tá cheio de monstro Caralho, tá cheio de monstro Não tô comendo nada Só vem, só vem Cadê tu, cadê tu? Só vem pra onde? Ih Pula as camas Pula, sai do chão Pegando fogo Pula as camas Eu tô ouvindo um... A gente vai morrer Ai, nada Aqui, aqui, aqui Vem Sai daí, sai daí Isso Quem é que atirou ácido Aqui, caralho Ei, meu mano Eita Me pegaram aqui Me pegaram de nada E o que é isso Caralho, coisa Não acredito Vai, eu ju... Aê, caralho Nossa Tô chorando Tô chorando, Hiro Caraca, mano Speedrunner Eu não enxergava nada Parece que a fumaça Tava aqui no meu olho Tô até lacrimejando Aqui agora Você tá maluco Estamos a salvo Por enquanto Por enquanto Olha, eu tô ganhando, hein Matadores especiais Caraca Olha aí, ó Defensor da equipe Olha aí, ó Rafa Nunes Ô mano, esse coach O L só atirava Nas minhas costas, fio Que isso Meu Deus Meu Deus Ô, bom que Sabe o que eu faço sempre? Eu limpo Eu limpo aqui E depois eu abro a porta Não sei tu como é que faz Eu sempre limpo o local Tipo, a porta, né Ó Naquele Tibirão Down-down Primeiro Olha Peguei outra arma Pegar a munição Pegou tudo aí Pera aí, pera aí Pera aí que deve ter mais mob aqui Dá uma olhadinha de canto Ó Bora Ô, seu corno Se eu me curar, pera aí Não O cara pegou Filha da mãe Pera aí O tipo Que jogou Eu vou lhecer Pera aí Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Caraca As pessoas Jovem Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Ele Caralho! Ai meu Deus, socorro, rapaz! Do nada! O que você vai fazer? Vem para um jogador, rapaz? O que é isso? Tem alguém cuspindo coisa aí, hein? Tô vendo. Quem é? Quem é? O cara tá rindo. Curi! Curi aqui, hein, meu filho. Pô, deve ter uma cura aqui, não é possível. Tô sem cor, eles queriam roubar a minha cura ali. Tô vendo. Quem é? Pô, não tem uma cura aqui, filho. Pô, tem um... Um remo ali. Cure com primeiros socorros. Pô, Maru, chega aí, ô. Eu tô de sacanagem, né? Me dei, me dei, me dei. Ô, você me deve uma vida, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá com mais vida que eu agora, ó. Ó, tem analgésico aqui, ó. Pega aqui pra tu analgésico aqui, ó. Não, não. Aqui deve ter, aqui deve ter, ó. Caralho, uma motocê... Bram, 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 bram. Mas motocêra aí. Eu acho que eu não quero motocêra. Sai daí, sai daí. Abaixa. Caralho! Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Olha o que eu faço aí, ó. Bande, eu vou. Bram, 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 bram. Deixa eu ir na frente do filme. Deixa eu ir na frente, hein meu fio. Vai pra aqui. Vai pra aqui, vai pra aqui. Vai pra aqui a posta, vem aqui. Eita, rapaz, vai lá, vamos. No ar, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tapa a outra. Tapa. Pega a gasolina, pega a gasolina. Como é que você tá vendo gasolina? Não tô vendo nada. Ah, gasolina. Pega a gasolina. Peguei, e aí? Vai fazer o que com ela? Vai atirar, vai explodir, né? A mole deve estar perto. Cuidado! Lá, eu vou ter um pulador ali. Tem um pulador aqui atrás, hein? Caraca! Tô sacanagem. Caraca! Tô sacanagem! Caraca! Acho que o rango tem tudo dentro. Mano! Tô sacanagem. Caraca! Eu acho que não é bem pessoa, né? Acho que lá já foram um dia. Quando tu tá inato? Por aí? Por aqui não, transferente. Calma, meu filho. Aqui tinha mob. Tinha monstros. Tinha mob. Ficamos no Minecraft aqui. Agora pega a madeira ali e bora. Gasolina! Socorro! Explode, caralho! Eu tô morrendo aqui. 25 de vida. Eu tô manco, rio. Eu tô manco. Tá manco? Tá manco? Bah, vai ser a parte do trem, né? Obrigado. Peraí, achei coisa aqui dentro. Caraca, uma katana. Com adrenalina. Hiro, Hiro, escuta. Tem alguém chorando, Hiro. Não. Pera, tem nossa granada aqui, ó. Tem nossa granada. Eu vou meter nossa granada, Rafa. Aonde que tá? Ali, ó. Ali, ela. Ali, aonde? Acho que é só um. É só um aqui. Tô com ela. É só um aqui. Tô com ela. É só um aqui. Tô com ela. Preciso entrar pra fazer? Esse que eu fiz aqui dentro do céu. Aonde que tá, meu filho? Não tem mais. É só uma. As armas estão aqui. Cadê? Eu consigo dropar. Como é que eu dropa? Acho que não dá pra dropar, ó. Enfim, bora, 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 bora. Fica atrás que tu já morre. Não tem cura, não? Enfim, bora. Em cima da caixa. Ah, tá malotosa aqui ó. Eu tô ouvindo um barulho de Smoker. Tem alguém aí em cima, ó. Sacando coisa. Não sei aonde. Cadê quem é? C. Tem ó. Caralho. Então é uma espéu, não? Eu acho que ela está single? O que é que eu quero isso? Mas daí só tem uma Tem 30 nela Ai, é o que me exploda depois Hero, vai ser só uma na bruxa Cadê a bruxa? Ah, tem pra subir, não tem a vista Pegue arma corpo a corpo Ih, rapaz Cadê ela, cadê ela? Lanterna não Lá, ó, lá Hero, fica aí, fica aí, eu vou atirar essa Tá, poxa Tá vivo? Tá vivo, tá vivo Caralho Oh, isso aqui é bom, hein Cadê a galera? Aqui, rapaz Meu Deus Caralho, essa arma É muita pelona Ai, atira, tá A foda Tu viu isso? Vem, vem, vem Acabou minhas balas Acabou minhas balas A pistola minha agora Você pode ouvir isso? Isso aqui vai ser útil Meu Deus Eu errei, era pra ser com a pistola Ah, tu errou Era pra pegar a pistola, atirei Tô ouvindo o barulho Tô ouvindo barulho Pra matar de longe Pra matar de longe Me dá sniper Me dá sniper Me dá sniper, te liga só Depois eu pego aqui, ó Mexa explosiva Mexa explosiva Já era Deu ruim pros guri Vamos limpar o lugar Pegue o pacote Que? Ele tem que pegar De munição explosiva Eita, olha os manos Caraca, aqui dentro Ali diz, ó Arme Colocando munição explosiva Não, diz Que a gente tem que armar O que a gente tem que fazer? Pular pra cá? Que isso? O que? Ó, Rafa, olha O bagulho que chama atenção aqui Eu vou até armar aqui, ó A gente vai precisar agora 3, 2, 1 Sai daí, sai daí, sai daí Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo O boomer Boomer Vamo, vamo É, eu acho que a gente fez o caminho errado É por aqui, ó Eu acho Pegue o molotov Vai na frente E aí, meu chapa Pega o botijão Ih, vai vir coisa grande, mano Tem Tem nada, Rafa Confia Caraca, eu adoro quando Eu vou atirar e o negócio começa a recarregar Ih, eu sou cego Às vezes 50 tiro Acho que agora é a parte que complica, viu Tu acha? Eu tenho certeza que vai vir um tanker Ah, meu boca, meu boca Caraca, eu reconheço isso Caraca, eu reconheço isso Vai, ô Hiro Segura aí, Phil Aqui, ó Peguei, Hiro Peguei Caralho, olha isso aqui Tu gosta de sniper, né? Laser Laser Agora a gente tem laser Oi, aí sim, rapaz Ih, vai dar ruim, vai dar ruim Ele vai sacanear a gente Tô dando muita coisa pra ele É muito item, Hiro Vida, cura, armas Você tá ligado, né? Negócio tá estranho Deixa eu tocar minha pistola Sobe, sobe A gente vai ter que fazer uma coisa Ó, tem molotov aqui Tem molotov aqui, ó Outra sniper Ah, tem que pegar o negócio, né? Tem uns negócio aqui, ó Caraca, esse sniper aqui Tem uma AK E vai dar ruim Tá ligado, né? Abre uma porta da loja A gente tem que pegar a Coca-Cola pro cara, né? Se não me engano Piro, abre lá Vai Vamos, vamos, vamos 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 Caralho, o bicho Veio voando Vamos, vamos Vai, vai. Vai, seu corno. Opa. O cara quase morreu, ele ficou ali do lado da explosão burro. Só viu o teu osso ali. Ah, isso aí é detalhes. Eu vou ter que usar cura, peraí. Pega-me. 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 Eu peguei essa arma que é uma bosta. Ele vai ter que pegar no AK-47. Quer atirar 72 balas por segundo. Oh, graças a Deus. Ferrou, 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 ferrou. Tu vai ter que ser a nossa... É difícil, Hiro. Morreu, morreu, morreu. Calma. Caraca, mano. Tem a vida aqui, eu. Tem alguém, alguém. Fumaçada apareceu ali. Hiro, aqui, aqui, vida, vida, vida. Meu Deus do céu. Caraca, cara, cara, cara. Caraca. Caraca. Salve aí. BOOM! Tem coisa aqui, tem coisa aqui. Molotói. Eu peguei esse aqui que é bem melhor. Eu peguei esse aqui que é bem melhor. Cuidado. Eu sei. Caralho, vou pegar uma vida já porque eles... Caracoles. Eu espero que ainda tenha alguém aqui. Enfim gente, vamos acabar porque senão vai ficar 52 horas de live. De live, não de vídeo. Então muito obrigado. Deixe o like. E é nóis gente. Valeu, falou e fui. Hiro!